Música Meu amado e soberano Deus, O meu coração está em júbilo. Eu te sou muito grato por este presente maravilhoso que tu me destes, que são estes mais de mil irmãos inscritos no nosso canal. Agradeço o Senhor por esta família de irmãos espalhados pelo Brasil e em outros países do mundo, que o Senhor colocou em meu caminho, e algumas delas me inspiram, me ajudam, me desafiam e me encorajam a ser cada dia melhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas boas que me aconteceram, cada uma delas ao seu modo. Me fizeram chegar onde eu cheguei e me fizeram ser quem eu sou. Agradeço a minha amada esposa, que incansavelmente está no dia a dia, me ajudando e dando-me forças. Foi a minha jornada de tropeços e vitórias, que me fez enxergar o verdadeiro significado e beleza da vida. Meu Deus e meu Pai, eu amo a minha vida. Senhor, abençoa-me com boa saúde, segurança, conforto, paz e alegria, e dá ouvidos, Senhor, a minha oração, e atende a voz das minhas súplicas. Te peço, Senhor, que através deste teu humilde servo, mensagens e reflexões da tua palavra chegue a cada um dos teus filhos. Eu te peço, neste momento, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.